Mais claro, nós vamos usar aqui um 1, 4, 3, 3. 1, 4, 3, 3, né? Um triângulo invertido aqui no meio campo, pra ficar mais fácil de visualizar, uma linha de 4. Três jogadores ali no meio campo, com triângulo invertido, três jogadores no ataque e o goleiro ali atrás. O que significa fazer pressão? Então a equipe aqui, preta e branca, tá com a posse de bola nessa região, tá distribuída no campo de jogo, né? E a ideia da equipe amarela é fazer pressão, ou seja, ela vai agir sobre a área do jogador que tá com o posse da bola, de maneira a tentar atacar a bola, pra tentar recuperar a posse da bola o mais rápido possível. Essa ação, ela como eu disse, é a ação sobre o jogador de posse da bola. Quando a bola é transferida de um jogador pro outro, a ação passa a ser sobre o novo jogador que tá com o posse de bola. E assim sucessivamente, pra cada região que a bola é transmitida, a ação sobre o jogador que tá de posse da bola o tempo todo. Porque a ideia é atacar o jogador de posse da bola, pra tentar recuperar a posse da bola. Essa é a ideia da pressão. Se eu usar o mesmo 1-4-3-3 pro conceito de pressing, eu vou perceber que é uma coisa um pouco diferente. Apesar de eu tentar agir sobre o jogador da posse da bola, eu ajo sobre o jogador de posse da bola ao mesmo tempo que eu ajo sobre a equipe de posse da bola. Como assim? Bom, se eu tenho que agir sobre o espaço, primeiro, eu não posso dar alternativas de decisão pro jogador que tá com a posse de bola. Quando eu fiz pressão sobre o jogador de posse da bola, ele tocou pra esse jogador ou pra esse jogador. Enfim, quando eu faço o pressing, eu tenho que eliminar as possibilidades, ou pelo menos diminuir as possibilidades de ação do jogador de posse da bola. Porque eu estou pressionando a equipe, e não só o jogador. Nesse caso, por exemplo, alternativas de passe. 1, 2, 3, 4, 5 alternativas de passe. A ideia de fazer pressa é tentar fechar esses espaços e atacar o jogador de posse da bola. Então, como se a equipe é amarela, nessa situação, se posicionasse coletivamente dessa forma, fechando as linhas de passe que esse jogador de posse da bola tinha, e depois dessa pressão sobre o espaço, tentar recuperar a posse da bola. Então, ao mesmo tempo que encurta o espaço, encurta o tempo de decisão. Não só do jogador de posse da bola, mas da própria equipe que tem que se movimentar pra criar novas alternativas, pra não perder essa posse da bola. Vejamos aqui, o 1, 4, 3, 3, se manteve, nesse caso aqui o pressing, mantendo o 1, 4, 3, 3, nos faz pensar o seguinte, a ação do pressing, ela tem que ser uma ação coletiva. E, normalmente, as equipes que conseguem realizar pressing, com maior qualidade, são aquelas equipes que fazem o pressing zonal. Quer dizer, eu tenho o 1, 4, 3, 3 mantido, quando eu me desloco pra tentar pressionar a bola quando eu faço o pressing. 1, 4, né, 3, 3, ok? Bom, o pressing ou a pressão podem ser feitos em qualquer região do campo de jogo. Então, linha 1, né, tô atacando daqui pra lá, desse campo pra aquele campo, campo de defesa, campo de ataque. Linha 1, a linha mais ofensiva, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Eu posso fazer pressão em qualquer uma dessas linhas, eu posso fazer pressing em qualquer uma dessas linhas, né? Eu tenho que acabar com a ideia equivocada de que fazer pressão ou fazer pressing é tentar recuperar a bola lá perto do meu gol, do gol que eu tô atacando. Eu posso exercer pressão ou pressing em qualquer uma dessas linhas, em qualquer faixa do campo, pela esquerda, pelo centro ou pela direita, não importa. O conceito não depende da região do campo que a bola tá ocupando, ok? E pra gente diferenciar de uma forma resumida, é mais ou menos o seguinte. Pressão, ação sobre a bola. Pressing, ação sobre a equipe. Pressão, o espaço efetivo de jogo do homem da bola é diminuído. No pressing também, no jogador que tá com bola. Na pressão, da equipe, o espaço efetivo de jogo da equipe não é uma referência, eu não tenho preocupação com isso. No pressing, sim, eu diminuo o espaço efetivo de jogo da equipe. Na pressão, o tempo pra tomar decisão do homem da bola é diminuído, quer dizer, eu tenho uma ideia de também diminuir o tempo, afinal de contas eu tô pressionando a bola. No pressing, eu também tenho isso. A diferença é que, na pressão, eu não tenho que diminuir o tempo da equipe, de tomar a decisão da equipe, e no pressing eu tenho que fazer isso necessariamente. Tanto na pressão como no pressing, em qualquer região eu posso manifestar, ou expressar a pressão ou o pressing. E o princípio operacional predominante na regra de ação da equipe que tá tentando recuperar a posse de bola quando faz pressão, é necessariamente o princípio operacional de recuperação da posse da bola. O pressing aí é uma composição de três princípios. Recuperar a posse da bola, impedir progressão e proteger o alvo. É isso aí. E o princípio operacional de recuperação da equipe,